Oh, legal! Você vai gostar! É lindo! Eu não gostei do verde, do azul. Esse é o nome? O azul. Esse é o nome do TNN? Não, eu não gosto. O que é? Esse é o nome do TNN? O que é o nome do TNN? O nome? O nome do TNN? Aqui? Sim, não. Como se chama o TNN? Eu não sei. Desculpa. Qual o nome do TNN? O que? O TNN é o TNN Marrakesh. O TNN Marrakesh. O TNN Marrakesh. O TNN Marrakesh é o TNN. Você querumanizando? Olha a foto. Isso você? Isso emrave. ecúna-o Só como? Só como? Só como? Só como é só como? Tá, só como. Só como! Halló! Só como, só como. E aí, velhete? Só como? O que é isso? Sim, sim, sim Uma fotografia Uma fotografia Você? Você? 3? 3 Ok, obrigado